No vídeo de hoje eu vou usar emotes super secretos, que aumenta minha velocidade e me deixa assim Além de trollar youtubers com esse segredo Meu Deus, o que é isso? O que é que é isso? Olha isso, mano Comenta aí emotes que eu vou estar dando coração É, eu vou trollar youtubers fazendo isso daqui que vocês viram E o primeiro vai ser o Xavão, bora Ai, 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 galera, agora eu estou aqui com o Xavão, mano E eu vou mostrar pra ele o que eu mostrei já pra vocês, né, pessoal É o seguinte, mano, ele não faz a menor ideia do que é Ô, Xavão, você não faz a menor ideia não, né Mano, eu nunca nem sei do que você está falando, velho É o seguinte, mano Ó, eu vou te pedir primeiro, mano, você colocar o emoto de bola, mano O emoto de bola Agora, ah, que isso, peraí, peraí Ah, bugou, mano Eu vou ter que, vai, vai de novo, rapidinho Ó, emoto de bola Ok Mano Você vai tentar me acertar? Eu vou tentar te acertar, mano, ó Tá, beleza Vai, vai que vai, vai que vai Beleza, beleza Ó, agora, mano, fica aí, tranquilão, mano Fica aí, tranquilão Caramba, mano, o que é isso? Mano, que viagem é essa Ô, mano, e não sei se você percebeu, você tá mais rápido, mano Olha só, você tá mais rápido? Olha aí Caramba, é isso, mano É como se fosse um novo emoto especial de velocidade, mano Olha isso Caraca, tô criando um novo emoto especial Não, aí você não... Não, aí você não... Na fusão de emotes, mano Na fusão de emotes, literalmente E olha a velocidade que ele fica, mano Eu fico com isso aqui pra sempre, mano Você fica aí pra sempre na partida, mano Eu não sei se, tipo, se você utilizar de novo um emote Isso tira, eu não sei Eu não sei Mas, mano, esse efeito fica por muito tempo Fica ainda? É, eu sou o que eu tô ainda Que isso, mano Que isso Que apelão, velho Mas é o seguinte, mano Como é que você descobriu isso? Ah, mano, aí descobri, não é? Na moral, velho O cara tem um segredo aí, velho Mas, ó, você não sabe o pior, mano Se eu jogar a bola de neve no C de novo Branco, mano, olha isso Caralho Você vai tirar a testa Pablin, você tá hackeando o jogo, mano Que coisa errada aqui, velho Que isso Do nada Ai, mano Usa a break pra ver, mano Se sai ou sai Usa a break, mano Caraca, eu tô muito mais rápido, velho Ó, usei break Não, tô normal Não, o pior é que até agora eu não testei comigo, mano Você tá com um monte de bola de neve aí, mano? Tô com um monte de bola de neve, tô Eu tava querendo testar, mano Pra ver como é que é Porque até agora eu não sei como é que é, mano Pera aí Mano, é muito doido Isso, moleque Beleza, boa demais Pera aí Pera aí Pera aí que agora eu vou Ai, 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 ai Aí, ó, beleza, ó Ó, eu vou acertar Nossa Ixi, rapaz Calma, é que falhou a missão aqui Tranquilo, ai, ai, ai Agora eu que vou falhar nessa missão aqui Pera aí Boa Vai Boa, mano Bora que bora Aí, pera aí Vem pra cá, vem pra cá Boa, boa Nossa Tá amassando É, Fabinho Você tá mudado mesmo Tá pro player Tá sabendo do segredo secreto aí Segredo secreto No segredo, mano Eita Nossa Eu fui muito rápido que bati no espinho Mano, o pior é que até agora você tá com Tipo, no efeito ainda do É, mano, é infinito Agora tá, agora tá, agora tá Boa, boa, boa Acertei Eu acho que acertei, mano Ai, boa Não, não, não Se eu cair agora vai ser sacanagem Ai, boa Nossa Boa, vou quebrar aqui Boa, brigadão Nossa, com velocidade é muito difícil de jogar, mano Que isso É, mano, é difícil Nossa, o boneco fica todo invisível Olha isso, a velocidade do boneco, rapaz Opa, opa Ó, você tá certinho, mano Você tá certinho, vamos ver, vamos ver Opa Ah, moleque Que da hora, que isso E eu queria te desafiar, Chavão Pra um desafio, mano Assim, é o seguinte A gente vai fazer essa mesma questão aqui Só que lá no laser e em outros mapas Você topa, mano? Partiu Bora, mano Bora que bora Vou quitar aqui agora, mano Vou quitar aqui agora Já voltamos aqui no laser E agora, mano Vamos fazer essa competiçãozinha Que é o seguinte Quem ganhar, ganhou Mas a gente vai ter que fazer aquele truquezinho Primeiro eu vou começar comigo, mano Ó Tá, beleza Tenta ver se você vai acertar Eita, rapaz Pera, pera Você tava se mexendo É difícil, velho Ó, vai, vai, vai Deixa eu ver se consigo acertar Não sei, mano Vai, virei aqui, ó Boa Mano, vamos fazer isso rápido Porque senão já vai de vasco, velho Ó, vai Tu Nossa, mano Que isso Caraca, só tava parado Ó, vai Aí, acertou Consegui acertar, mano Ó, ó, ó Aí Beleza Agora minha vez Nossa Pegou do lado, velho Nossa, pegou do lado Tudo Tá rápido pra você, mano Eu não sei se Ó Agora vai Foi, agora foi Agora foi Ué Foi? Agora foi, foi, foi Nossa, mano Eu tenho uma surpresa ainda pra te mostrar nesse vídeo, mano Só que é o seguinte Eu acho que tá com tanto laser aqui Que eu tô com medo de te mostrar isso, mano Eita, rapaz Agora acertei na lata Quero ver o que você vai arrumar, mano Mano, que isso Agora eu tô na versão É, versão mais pró desse emote, né Porque, tipo, tira todas as texturas, mano Que isso Então, velho Parece que é uma skin mesmo, né Aham Daora É como se fosse uma outra skin Um modelinho, não sei, mano Ficou mó legal esse negócio aqui Ficou, mano Nossa, chavão Tá ficando complicado, mano Aqui, mano Que isso Ô, chavão Vamos ver se você consegue me acertar novamente Só que eu vou ter que fazer um emote de break O problema é que fazer um emote de break aqui Vai ser complicado demais É Olha o tanto de laser que tá aqui, mano Que isso Opa, opa Boa, boa Pera aí Vou tentar fazer no momento oportuno aqui que eu tiver Pera aí Nossa, vamos zerar o laser, mano Vai zerar o mapa Que isso Vamos zerar o laser fazendo esse bugzinho, mano Nossa, pior que agora eu tô com medo de fazer esse emote de break, mano Aqui É, vamos focar em zerar na próxima e faz coisa Beleza, beleza Com mais tranquilidade É uma surpresa que vai ter, velho É uma surpresinha, mano É Caralho Uma surpresa mó da hora também Opa, opa, opa Nossa, que isso Que isso Vamos ver quem que vai ganhar, hein, Pablinho Vamos ver, mano É agora, mano É competição, mano Nossa, você me acertou Você acertou, mano Que isso Esse timing que tu pegou foi incêndio, velho Mano, o Chavão Aledo ganhou o mapa, mano Que isso Vamos lá, Chavão Porque chegou a hora de eu mostrar o segredinho pra você desse mapa Não é desse mapa, não, né Do emoji, do nada Eu achei que era desse mapa que veio hoje É o seguinte, mano Você, ó Vou virar emoji bola Dá, dá Aí, boa Certo Agora, mano Agora Vira a bola aí também que eu vou tentar Boa Nossa, aqui é bom demais, mano Pra poder fazer isso Agora é o seguinte, mano Eu vou fazer um emotizinho E quando eu fizer esse emotizinho De animação Você vai lá e taca o emotizinho De bola, beleza? Vai, beleza Ó, ó Nossa, pera aí, pera aí Calma, calma, calma Calma, calma Meu Deus Que isso Tá, Pabla Eu tô mirando certo, mano Não tá aí Boa, boa Boa Agora foi Mano Olha O dragão O dragão De planeta Terra, mano Olha isso Mano, mentira Será que o meu dá também? Eu tô com outro emote, mano Deixa eu ver, ó Eita Pera, boa demais Mas você tá com o emote rosa, mano Será que dá? Vamos ver Não sei Caraca Ok Imagina o chavão começar a brilhar, mano Não Mas eu acho que tem que ser emote específico Igual tu tava Eu tenho um emotezinho aqui Vou tentar fazer de novo Pera aí Outro emote aqui que eu tenho, ó Vamos ver, ó Beleza Taquei Beleza Imagina, mano Ficar tudo rainbow Ah, mano Que isso Mano, mas ó Agora tá valendo a competição, tá, Chaves? É o dragão de terra Conta o bonequinho sem textura, é isso? Ai, ai, ai Que isso? Ó, então tá começando agora, mano Quem que você tem que passar primeiro no mapa? Bora que bora Bora Você vai ganhar de mim, mano Será, mano? Você tá viciadão nesse mapa Com certeza Isso aqui eu não sei as... Ah, não Pior que eu não vou mentir, não Eu tô viciado mesmo no mapa, tá, mano? É por nada, não Ok Eu tô chegando aí já Nossa, você tá sabendo as burlinhas tudo, mano Você tá sabendo as burlinhas tudo Mas essa daqui você não sabe Não, mano Essa daqui você não sabe Que eu tenho certeza Ai Ai Ai, ai Consegui Que isso, mano Onde é que você tá passando? É um segredo, Pablin É um segredo Segredo é esse, mano Nossa, você vai ganhar, mano Literalmente Que isso? Isso aqui eu não posso revelar Não acho que foi esse segredo, não, mano Ah, não Eu tava tentando fazer um bugzinho aqui, chabão Pra poder chegar aí, mano Olha que cara safado, velho Mano, que isso Pode ganhar, mano O chabão ganhou, mano Olha lá Tentei entrar lá o chabão, mano Só que Deu sério Você ia fazer um bug de Voar infinitamente Até ganhar o mapa Literalmente Gente, eu tava testando aqui, mano Olha só Olha isso Olha isso, mano Eu tenho outra aqui, ó De coroa aqui, ó Peraí Mano, vou ficar Será que vou ficar todo dourado? Não sei, hein Ah, que buga Ó, tem outra aqui também Nossa, você bota a hora Ó, vai Eu acho que quando você usa uma vez só, buga, hein, mano Quer ver? Eita! Meu Deus Que isso? Mano Que doizira Ó, sério mesmo A cabeça do personagem do chabão Tá parecendo o microfone, mano Pior Mano Que que é isso, mano Agora Nosso primeiro emoji Nossa, mano Será? Será? Que? Que? O que? Que? Do nada Esse porquinho, mano Metal É de metal Que isso? Que da hora Vai, vai, mano Agora vai que eu vou tentar fazer o emojizinho aqui, ó Mano, se agora essa pedra ficar Se essa pedra ficar toda Que isso, mano Ô, mano Tô parecendo coral, mano Aqui Dá pra ver Você fica parado aí Já era Já era Olha lá Desfaça total, ó Muito bom, mano Mano, que da hora, mano Ó, vou fazer ele, ó Na bicicleta, mano Será que vou ficar na... Boa, vamos ver se vai Será? Que? Isso, mano Que? Mano, perfeito, mano Perfeito Acho que vai, hein Eu acho que isso daqui vai, mano Vamos ver Nossa Nossa, mano Olha lá com texturinha ainda, mano Olha isso Muito louco, velho Que? Caraca, ficou muito da hora Isso aqui ficou da hora, mano Muito louco Agora, pessoal Vamos para o próximo YouTube É o seguinte, mano Agora eu tô aqui O Budugão, mano E aí Tá aqui o Thiago E o Dan É isso aí, meu E a gente aqui no canal E, mano Vou mostrar pra eles Mano, vou nem falar, não Ô, Thiago É o seguinte, mano Você tá com o emoji de bola aí? Olha que preparado aqui Olha que da hora, mano É o seguinte, mano Eu vou te mostrar um negócio Que é assim, é interessante Faz o emoji de bola de novo aí Beleza? Aí eu tenho que Ué, eu tenho que virar bola ou não? Não, aí você pode ficar paradinho Agora que você vai ver a surpresa Eu fiquei roxo, cara Ai, ai, ai Pode movimentar, mano Se você quiser, ué Só pra você Olha aí, ó Que isso? É, mano Complicado entender, né, mano? Tá pra usar o atos É um monte de tudo, não dá? Dá, ué, 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 ué Ó, você tem o... Você tem o... Ah, não Vou fazer a mesma coisa, ó Vai Taca a bola de neve, mano Peraí, peraí Que a mira tava... Tá um pouco errada Fica paradinho Vai paradinho Peraí que eu vou tentar ativar Eita, aí, também Peraí, eu acho que não vai funcionar, mano Porque tipo... Oxi Eu fiquei invisível Oxi Oxi Que ciclo tá Mano Mano Que que isso, mano Agora você... Nossa, mano Agora você me trollou, mano Porque eu realmente não sabia Que dá pra fazer isso, não, ué Como? É o seguinte, mano Agora Vocês vão ver uma coisa Não, é interessante demais daqui, mano Agora Vou falar a verdade Além desse negócio que eu te mostrei Que você fica, tipo, rosa Você vai ficar com super velocidade Tá duvidando? Ah, não Tá duvidando? Olha só Vira o irmão de bola aí Que eu vou tentar fazer isso aqui agora, mano Rapidinho Peraí Deixa eu ver isso Rapidinho Peraí Eu fico parado? Pode ficar parado, certinho Vai Eita, mano Não sei se deu Peraí, peraí Vamos tentar voltar aqui O bloco teste é meio complicado Aí, beleza Tentinho Eu tô roxo Agora tenta andar, mano Pra você ver como é que você anda Fica 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 E, mano Cês não sabem o pior, mano O pior cês ainda não sabem, mano Porque se eu jogar a bola de neve em vocês de novo Ai, peraí Que agora Eita, eita, rapaz Eita Nossa, mano Agora tá vindo só espinha agora Ok Pode ir na frente Deixa eu ver se eu vou conseguir te acelerar Caraca, tá difícil de controlar, cara Tá complicado Ok, olha aí, mano Olha aí Agora vai pra pular aí Olha isso Olha aí Ih Por que eu fico sem textura Ficou sem textura, mano Literalmente Que isso, cara Olha lá Eu sou muito buraco É muito buraco Bugado, mano Peraí, deixa eu colocar aqui pra nós Eita Cara, muito bom, cara Meu Deus Gente, o pior que agora Eu ainda não mostrei pra eles O pior, mano Ai, ai, ai Será que eu mostro? Será que eu mostro? Será que eu mostro, galera? Vamos ver Vamos ver se a gente consegue mostrar Que é agora, mano É o seguinte, mano É o seguinte A água tá tentando fazer primeiro aqui Vamos lá Eita, peraí Nossa, tá vindo labirinto toda hora Que isso Ah, tá toda hora mesmo Toda hora o labirinto Eu vou tentar fazer a mesma coisa Só que agora Você vai fazer isso comigo agora Você vai deixar eu todo invisível Invisível não, né? Com o emote Eita Eita Nossa Ui, 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 ui Isso, é difícil Ai, ai, ai Que isso, mano O que tem que ter sido aqui, mano? Opa Nossa Mano, eu tô dando uma salvada aqui Que eu não tô conseguindo ficar Opa, mano Tem que salvar aqui Ó, vou tentar ficar Nossa, vou tentar ficar Em formato de bola Que agora você Aí quando der, mano Você taca o emote A bola de neve Ah, tá bom Tá bom Peraí Peraí Tem que me escapar aqui Aqui, ó Aqui, ó Aqui eu acho que vai dar Beleza Opa, não acertei Não acertei Será que deu? Deixa eu ver Eita, não deu não, mano Peraí É complicado, gente Complicado É complicado, mano Ah, não Eita Ah, não Ai Tranquilão, meu Tranquilão É o seguinte, mano Eu vou tentar te mostrar aqui agora Um negócio que é mais surpresa ainda Mais surpresa ainda Mas é o seguinte Eu vou virar a bola de neve Bola no caso agora Aí você vai tentar Acertar a bola de neve comigo Da mesma maneira que eu fiz com você Peraí, só fazer Aqui, ó Boa Acho que deu Acho que deu Deixa eu ver Aí, olha só Fiquei todo rosa, mano Olha isso E agora Eu vou fazer um outro emote Quando eu fizer esse emote Você taca de novo Da mesma forma que a gente acabou de fazer Tá bom Opa Taquei Olha isso Eu troquei, mano Olha só Fiquei tipo o planeta da terra, mano Tá vendo? Ele tá com o planeta da terra, cara Literalmente, mano E eu, tu parece que eu tô até mais rápido Um pouquinho, mano Não sei, não sei Nossa, que estranho Tu tá mais rápido? Vamos ver Vem daqui da linha Agora, mano Ó, vai, vai Pode ir que eu vou Vem Oi, Ju Eita Peraí que eu toquei errado, mano Ih, fiquei errado Aí, beleza Ok Beleza Acho que agora deu, mano Agora que deu certo Ah, não Tem só o Só esse Deixa eu ver Vamos ver se vai dar certo, mano Eita Eu tô cedo Porque eu tô com a textura do peito, né É o seguinte, mano Eu tô querendo testar Agora eu quero te chamar pra um desafio, mano Ah Eita Quem consegue chegar lá primeiro, tá Só não vale emote de bola e emote de neve, mano Bora que bora Um, dois, três Bora Foi, foi Que isso Agora vamos ver quem vai ganhar, mano Nossa, vou botar aí de qualquer lugar aqui Eita Que isso Nossa, que isso Oxe, eu não consegui pular do trampolim, não Vamos que bora, mano Vamos que bora Que eu tô na frente aqui Nossa, ele tá lá atrás, mano Eu tô lá atrás Beleza, vou tentar fazer uma gancholinha aqui, ó Eita Oxe, mano Oxe, meu boneco bugou, mano Eita Eita Que Mano, tá muito mais veloz também Que isso, eu tô no maior velocidade, cara Nossa, que isso Ah, não Olha isso Eu tô conseguindo andar Que isso, nossa Ai, beleza Ai, GG Tô conseguindo passar Nossa, esse mapa do Ice Pior do que o Ice Ergs mesmo Que isso Que foi Beleza Nossa, ele tá lá na frente, galera Olha ali, eu tô conseguindo Eu acho que eu vou acabar já Meu Deus GG Oxe Já ganhou Que isso, mano É, galera Esse é o vídeo E aqui do lado Vou deixar uma playlist Com vários desafios Que a gente fez aqui no StumbleGuys E também o canal do Budugão e do Chaves Tá aí na descrição Tamo junto